Lançou um novo passo de batalha e com certeza eu vou comprar aqui no Black Man Go E gente, tem coisas novas aqui Mano, o passo de batalha, né, no nível 50 pra cima, tá 1000 G3 Caramba, mano, tipo assim, nem ferrando que eu vou comprar por 1000 G3, cara É só jogar o jogo e a gente upar Só que tipo assim, aparentemente vem coisa diferente, ó Vem um pet diferente, tá ligado? É o mesmo pet com o mesmo poder, porém com visual diferente E também vem essa parada aqui de Fênix, né, que é a parada da câmera de abate E isso aqui, mano, mas eu acho que tipo assim, é a mesma coisa, eu acho que vem do passo Eu não sei, galera, vamos tentar entender isso aqui Porque isso aqui eu vi que é a mesma coisa E isso aqui também É só a questão do pet mesmo que eu acho que muda a skin dele, viu, galera Se a gente comprar o de 1000 G3 Achei bem desnecessário essa parada, né, mano Eu acho que é só pra gente gastar mais G3 aí Mas tudo bem, né, a gente tá jogando o Black Man Go Bom, vamos fazer aqui o upgrade VIP, então, gente, ver o que vai dar aqui pra nós, mano Basicamente, ó, vocês podem ver, ó É o mesmo efeito de espada, só muda, eu acho, mesmo a skin do pet Ok, coletei aqui, zica do pantonel Então, galera, vamos vir aqui e tudo mais Mano, ainda sobrou um pouco de G3 pra mim Caramba, mano, que doideira, galera Tipo assim, eu basicamente Não entendi mesmo essa parada aí, cara De verduras Mas compramos um novo passo de batalha Mais um aí, né, gente Liga nesse like que é muito importante Ainda mais se você curte esse tipo de vídeo Comprando passo de batalha E gastando G3 aqui no Black Man Go, né, mano Vai lá em G3, eu guardei esses G3 aqui que sobrou Acho que sobrou 500 e pouco Vai que lança algum evento amanhã sabadão, né, mano Tô bem ansioso, galera Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Basicamente, ó, como vocês podem ver, velho É dois pets que tem no passo de batalha Mas, assim, os dois tem skin diferente, né Tipo, esse aqui é o de mil G3, né Que é esse aqui, o Nefts, mano, e tudo mais Olha isso aqui, galera E esse aqui é o que eu acabei de comprar, mano Que é a Fênix normal, padrãozinha, tá ligado? Eu só tenho que liberar ela o pan do passo de batalha Na minha opinião, eu acho que, tipo, assim, só muda a skin do pet mesmo e tudo mais Mas o poder também é igual Então, tipo, mano, não tem muito sentido, sabe É, realmente não faz muito sentido mesmo E, cara, se você quer um dinheiro pra, literalmente, comprar esse passe de batalha aqui Sem precisar pedir pros outros Eu vou te ensinar uma forma muito simples de você ganhar dinheiro Eu tô com uma forceria com o Kawai E, basicamente, você vinculando o meu código Você já ganha dois reais E se você assistir vídeo todos os dias lá Você vai ganhando mais e mais e mais dinheiro, galera Sim! Eu vou explicar agora pra vocês como que funciona Pra você vincular o meu código do Kawai E o link tá na descrição Então, mano, não perca tempo É um jeito de você ganhar dinheiro Nem ter que ficar pedindo pros outros Só pra vincular o meu código E assistir vídeo todo dia no aplicativo, cara Vem comigo! Esse é o link que vai tá na descrição Você desce ele aqui e tudo mais E clica aqui, ajude e ganhe Basicamente, você vai me ajudar e ganhar também E, ó, lembrando Tudo isso você faz com o seu celular, galera É rápido, fácil e tranquilo Link na descrição Vem me ajudar Que eu te ajudo também E lembrando Você tem que ter o aplicativo no seu celular E também ter conta, tá? Senão não funciona Corre! Aí, gente Na moral, mano Espero que vocês vinculhem o meu código do Kawai, cara Isso é muito legal É uma promoção bem bacana Que eles fizeram pra mim Então clica nesse like Que é muito importante Agora a gente tem que upar o nosso passe de batalha E, gente Cê é louco, mano Eu tô muito cansado Porque ontem, cara Assim, né Cansado que eu falo Não, não, não Cansado Cansado Mas eu tô, mano Meio exausto Porque ontem, mano Eu fui pra Comic Con Tá ligado, cara Muito divertido, galera Sério mesmo, velho Fui pro evento, mano Muito fera Muito top Eu ganhei credencial, né Eu fui lá conhecer Cara, isso é muito da hora, velho Gente, dá muito joinha nesse vídeo Bora que bora, mano Esse passe de batalha é legal Mano, de verdade Eu não entendi essa parada aí Dos caras fazerem isso, sabe De, tipo, colocar outro patch Tipo, pra cobrar um outro preço Tipo, mano Eu achei meio... É, zoada essa parada Tá ligado? Não é a minha opinião, tá, galera? É a minha opinião isso aqui, tá, mano? Que eu tô falando pra vocês Então, tipo assim Eu não entendo, sabe? Eu particularmente Bem, bem zoado mesmo, né? Mas tudo bem, cara Acho assim, tipo Mano, pra que eu vou querer Que mude a skin do meu patch Por 999g cube, tá ligado? Mano, que doideira, cara Tipo, basicamente Dá pra entender Que é o mesmo patch Que a gente vai ter Só que ele só vai mudar A cor dele, né, mano? Eu acho que foi... Mano, assim Lembrando, galera É a minha opinião Do que eu acho que pode ser, tá ligado? Então É basicamente isso, cara Esses caras aqui, mano E aí, mano? Me com um bandinho, parceiro? Vocês tão achando Que vocês é ok aqui, mano? Sai fora, parceiragem Sai fora, malandragem Naruto! Pum! Boa, beleza, galera Quebramos aqui GGzinho, GGzão Belezinha, belezão Mano, vamos que vamos Já matar esses caras aqui Tudo mais Mano, tô nem aí, galerinha Tô nem aí, mano Pega esse Android Beijinho aqui Tudo mais E boa E o legal que eu tô upando O passe de batalha, né? Isso que é importante Gente, tô pensando em fazer live também Dando passe de batalha, viu, mano? Fiquem tranquilos, tá, mano? Essa opção do kawaii aí, mano É uma opção muito boa pra vocês também Pra vocês terem o dinheirinho de vocês, né? Cara, isso é fantastical, bro Então, mano, que better, bro Peraí, deixa eu pegar esse cara do vermelho aqui, mano Provavelmente foi esse cara que quebrou minha cama Tipo, ele é muito folgado, véi Ah, irmão Século XXI, você vai ficar fugindo de mim assim? Cara, isso é muito chato, véi Tá, eu vou, sei lá Comprar item aqui Me equipar de alguma maneira Pra gente, sei lá, velho Tipo, enfrentar esse cara de algum jeito Oh, my God, bro Meu Deus, quanto item aqui Quanta coisa, tipo, inútil também, né, mano? Ah, velho Juro, eu ia comprar o passe-batalha de 688 G-cubes Se fosse o valor, né, galera? Igual antigamente, mano Eu ia comprar, tá ligado? Só que, mano A hora que eu vi mil G-cubes Eu falei Que isso? Tomeu susto Porque eu já queria liberar tudo, né? E tudo mais E não sei o quê Só que, mano Não dá, véi Não dá E o cara ali, ó É o maratonista, né, mano? O cara ali é o Zenbolt, mano O cara tá correndo o mapa inteiro, véi Tá nem aí com a merda, né? Irmão Você é muito chato, irmão Você é muito chato Ele tem diamante fake Uau, uau, hein, uau Ele tem diamante fake, galerinha Uau Como ele é do mal, cara Boa E o cara papo me aqui Legal O cara não fez nada Quem teve o maior risco de perder a vida ali Fui eu, tá ligado? Mas tudo bem Nove diamantes, galera, ó Muito bom Dá pra gente upar no máximo isso aqui Também dá pra gente comprar a bússola logo E apontar, apontar E tá lá em cima Não, tá aqui embaixo Um aqui, ó Basicamente tem um do red aqui Zica do pântano, né, mano? E provavelmente o do amarelo tá lá em cima É como sempre, né? Que aí, mano? E aí, Nott Miguel Você quer que eu escolha, mano? Eu escolho você, cara Então é basicamente isso, irmão Valeu, parça Tamo junto, mano Esse cara tá tentando me pescar, tipo Cara, assim Ah, tá Eu tentei Eu tentei, eu tentei chegar Eu já ia falar pra ele, mano Você tá ligado que, tipo assim Isso aí já é uma coisa bem antiga, né? Bem nostálgica Né, mano? A vara de pesca Ela já não funciona igual antes Ó, mas ali o senhor Pedro fake Já tá irritado E, porra, galera GG, mano MVP da partida, mano Siga do pântano 5 kills aqui Boa demais, cara E eu sigo aqui, mano O pântano é meu passo de batalha, galera Basicamente, level 3 aqui Tudo mais, né, mano? Vamos ver aqui, ó Já foi pro level 5 Baú de diamante, mano Vou pegar a chave aqui, galera Pra usar na partida, tá ligado? Ha! E também, basicamente, mano Vou pegar isso aqui Que é o doce Pra upar poder de pet Mano, eu achei esse efeito de espada Muito massa, galera Ó, uma coisa que a gente esqueceu De equipar a espada, mano Que, inclusive, olha Eu vou ser bem sincero Achei bem legal Essa espada de gold aqui Vamos jogar com ela Aí, galera Na moral, mano Começou a partidinha Zica de lá Pântano, Nelson, mano Vamos aqui Vamos, zica de pântano E tudo mais, mano Tô no pique do pique E, gente Namorils, mano Já venho pra cá Assim, ó Zica do pântano Mano, essa espada é muito legal, velho Como que eu não equipei ela antes, cara? Tudo bem que ela vai no lugar Da minha de lava, né? Mas, ó Vou ser bem sincero, mano Achei essa espada Muito, muito bonita, viu, cara? Muito legal mesmo, velho Olha isso, mano O efeito dela Tipo, na minha mão Caramba, mano Muito louca, velho Muito bonitinha, mano Zica de pântano, Nelson Já quebraram a minha cama, tá? Só pra dar seu adendo pra vocês A minha cama já foi quebrada E a do verde também, cara Olha como que é isso É legal, interessante Não é mesmo, meus amigos? Pera aí Deixa eu pegar esse cara aqui também O Oyelef Falou pra você, cara Mano, falar em Lef, galera Eu fui na Comic Con, né? Como eu falei pra vocês E basicamente tinha muito cosplay de Lef lá, velho Que da hora, cara Eu adoro One Piece Tipo, na verdade, assim, ó Eu vi só o live action, né? Eu sou um poser pra falar de One Piece Mas vocês entenderam, né? Não estou na minha melhor situação aqui, galera Pra falar do One Piece em si, né, mano? Mas, assim, eu sou um poser, diria, cara Eu ia nos stands de One Piece, assim Tipo, meu Deus, tá ligado? Eu me sentia muito poser Mas eu curti muito o live action Quem assistiu, tá ligado? Que é bem da hora, né, mano? Então é basicamente isso Galera, derrubamos o cara pro Void Falou pra ele, tamo junto Provavelmente ele vai usar parapente, né, mano? E agora é isso, né, mano? Ninguém mandou o cara do time do vermelho dele ali Quebrar minha cama Agora tem dois Sr. Pedro pra ele se preocupar, mano O Sr. Pedro fake e o Sr. Pedro original aqui, tá ligado, velho? Eu também preciso comprar isso aqui Muito bem, muito bem Bora que bora, guys Ó, joga essa bola de água ali, mano Será que acertei? Acertei nada Pô, cara Eu não queria poção de super pulo Eu queria uma poção de velocidade, bicho Seria muito, 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 muito melhor pra mim, cara E aí, Angel? Beleza, mano? Falou, 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 falou Boa GG, galera Quero esse parapente aqui Ok, 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 ok Vamos pegar esses caras, galera Mano, dá um fim aqui neles aqui Ó, ó, ó Falou pra eles também Então, ó Tem alguém Mano, jogando flash em mim, velho Aí não, cara Aí Aí não é possível, né, velho? Aí não rola, mano Aí não dá muito certo, entendeu, mano? Ih, ih Olha lá, olha lá O jeitão Olha o jeitão dele, galera O jeitão do cowboy aqui, mano Tentando sobreviver, né, amigão? Tentando, né, velho? Ó, eu vou aproveitar a bola de fogo aqui, mano Eu vou explodir tudo ali, tá ligado? Tô nem aí, parceiragem Vamos ver o que foi Galera, eu derrubei pro Void Matei, será, mano? Não sei Matei Matei o cara, velho Muito bem, mano Muito diamante, beleza Vem pra cá, vem pra cá Cara, eu só queria ganhar essa partida E esse Aman aqui, ó Não é do meu time, não, parceiro Esse Aman aqui Vamos pegar ele aqui, mano Que meu time já foi todo mundo embora, tá ligado? Mano, André E aí, manito Volta aqui, cara Volta aqui Que isso, mano? Pra que fazer isso comigo, my friend? Bora, galera Vamos lá, mano Pega esse cara no PvP aqui, mano É um Aman fake, né? Então, é Vamos lá Peraí, deixa eu vir pra cá Ok, 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 ok Eita, mano Cara full talento É nada É nada, senhor Pedro Fake Fique tranks, bro Fique tranks, bro Fique tranks, bro Boa, galera GG Ó, eu preciso literalmente agora, mano É uma bússolazinha Papapapom Tá aqui em cima Não é nada Muitos secretsons aqui, né? É, cara O problema é isso aqui, né, velho É a famosa torre, né? A torre, torre, torre Isso é complicado, velho Isso é uma coisa, assim, bem tensa, galera De resolver, tá ligado? Derrubei Boa Eu tenho parapente? Não, eu não tenho parapente, cara Esse cara aqui tem Então toma, mano Vai tomando Vai, vai, vai Ai, mano Que cara chato Suportável Meu Deus, cara Como você é chato, irmão De verdura mesmo, mano Eu tenho um parapente só, velho Eu vou tentar chegar nesse cara aqui Pô, esse marido Ali não usou um clone, não, né, cara? É, ele tinha um clone pra ilha do Green, velho Parabéns, my friend Parabéns Você, mano É muito, muito útil, cara Na moral mesmo, velho Você, olha, cara Você é zica do pântano, irmão Na moral mesmo, velho Tá, esse cara Ué, não entendi Tipo, ele deu um TP pra onde? E ele tá aqui com TNT, hein, galera Ele acha que ele vai me matar com TNT, cara Vamos ver, vamos ver Vamos ver a ideia dele Ó, tá com parapente aqui e tudo mais E ele tá com as máscaras muito loucas Muito tensas, muito crazy aqui Pera aí, deixa eu pegar ele, velho Mano, que ódio, cara Eu juro, velho Podia ter um item aqui no Block Man Go Que você bate no player E você aperta um botão E você teleporta pra ele, tá ligado? Mano, isso ia evitar muito Que os caras ficassem fugindo assim, tá ligado? Mano, muito, 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 muito Pra caramba, tá ligado? Mano, pera aí Toma, mano Dois de vida Dois de vida Meu Deus do céu E ganhamos, galera GG, mano Ó, e siga o panda aqui, velho Bora que bora, galera Vamos dar essa upadinha Zica do pântano Já gássemos alguma chave Ó, level 7, mano Vou fazer uma live logo, logo E aí a gente termina também de upar esse passe, né, mano Em live e tal, né, galera Vai ser muito zica Ó, inclusive aqui meu passezinho Esse aqui também ficou caro, né, mano Esse aqui ficou mil checkups, cara Meus talentinhos aqui, né, galera Bom, eu simplesmente vou upar alguma coisa Só pra ficar contando, assim, né Tipo, pra chegar logo no mil, né, mano Tipo, eu fico upando isso aqui Aí eu upo aqui também Vamos brincar aqui Nossa, deve ter comp... Ah, deve ter upado isso aqui Mas é isso, gente Deixa o like se você quer ganhar um dinheirinho extra aí Link na descrição do Kawai, mano É nóis, tamo junto E é isso aí, cara Hoje tem mais um vídeo e meia Valeu, galera